Fogo Fulhinhas, anda lá! Agora... agora foi bem no jeito. Fulhinhas... O que isso? Porque é tudo certo? Fulhinhas... O que!? Qual é que foi a tua pancada? Não é mesmo É que depois vais tipo o caos Eu estava na esperança que ele não saltasse e não saltou mesmo Eu estava na esperança que o Carlos não saltasse e não saltou mesmo Não, não Não Pronto, agora estou aqui a curar É o Carlos